Bom, olá pessoal, bem-vindos, danrou, opções de mais nada, já sabem, se inscreve no canal, não custa nada de graça, gente, e vamos continuar aqui a nossa saga pelo Diablo 3, estou fazendo uma gameplay aqui no modo história, deixando os NPCs falando à vontade, para conseguir a história, bom, pedindo para mim mexer um pouco no áudio, gente, vou dar uma configuração aqui no áudio, vou apertar aqui em opções, pedindo para baixar um pouquinho, eu estava usando em 100 aqui o Globo do Band, vou deixar em 80, para ver se eu melhorar um pouquinho, mas as vozes dele, deixa um pouquinho a música, deixa eu aumentar a música aqui, 40%, ligar a música, deixa a música ligada aqui, não vai acontecer nada mesmo, o que se tem aqui, eu deixei aqui o canal de som mais alto, para ver se o nosso, o volume está em 100, vamos ver se ele vai conseguir ouvir aqui agora, aplicar, acitar e vamos lá, continuar, nossa, nossa, campanha Senhor da mentira, ato 2, lembrando que, a gente vai deixar o NPCs conversar à vontade aqui, estamos no level 33 já, rapaz, hoje é capítulo 9, capítulo 9, a gente gastou 4 horas para poder o ato 1, vamos ver quantas horas a gente vai gastar no ato 2, é mais rápido, mas a gente vai deixar conversando, nem todo mundo tem acesso a comprar o jogo, que está 100 e pouco sério, e vamos aqui, fale com o líder da caravana, deixa eu ver a voz deles aqui, conversar aqui, deixa eu ver, imagino que ao menos uma vez, você tenha amado de verdade, sim, aquela mulher, nada razoável que mencionei antes, meu coração, só bateu por ela, depois ele se torneu, tô tentando ver se eu consigo mexer, opa, aí você vai de novo aqui, tá bem, imagino que ao menos uma vez, você tenha amado de verdade, sim, aquela mulher, nada razoável que mencionei antes, meu coração, só bateu por ela, depois ele se tornou negro, como carvão, o que aconteceu com ela, fez o que toda mulher, nada razoável faz, casou-se com o homem errado, por que você não a convenceu a ficar, não ia ser fácil, o homem era meu irmão, rapaz, era o irmão dele, vamos ver o tempo, isso aqui tá difícil, vamos ver, um diário, um diário perigoso, eu pensei em um modo de recuperar minhas memórias, mas é perigoso, preciso que você me prometa uma coisa, se eu fraquejar perante meus antigos pecados, sejam quais forem, você deve me matar, assim como matei Jondar, prometido, e agora? Eu encontrei um diário no corpo de Jondar, escrito em antigas cifras templárias, eu posso traduzi-las, mas vai levar algum tempo, talvez estudar a traição dele, me dê alguma pista sobre o meu passado, Talvez, por que você está preocupado? Jondar foi um dia um homem de fé, um templário devotado à ordem, e se ele descobriu algo que o fez trair a si mesmo? Isso não importa, eu tenho que seguir em frente. Beleza, vamos lá, vamos pegar o líder da caravana aqui, ó, bom, Ei moço, eu consegui umas coisas de cada coisa que as pessoas jogam fora, quer comprar alguma? Não, primeiro eu vou ver o que eu tenho pra melhorar a nossa Sibila aqui, ó, Não tem um elmo, né, Sibila ainda, falta um elmo e um anelzinho, Deixa eu ver se tem um outro pra melhorar pra mim, né, a calça não, não, Minha arma também não, Então, é, vai virar tudo o que? Itens, Eu tô melhorando aqui também um pouquinho, Estão melhorando também um pouquinho aqui o, O nosso, Cadê? Né? Precisa de mais dinheiro, né, pra subir level dele aqui, ó, Precisa de pelo menos mais, 20 mil, uh, Mas também tem a Mirian aqui, ó, Supertei o S duas vezes, Temos a Mirian aqui, ó, Que eu também posso subir, tá? Posso subir de level dele também, ó, É mais fácil o mil, tá, acho que o que é o tempo pra conversar aqui, ó, Vamos conversar, Mirian, Você gosta de conversar? Ou família, tem muita coisa aqui, Meu povo tem muitas famílias ao longo da vida, E devo admitir que gosto muito desta nova família que encontrei, Mas você poderia ser um pouco mais franco, Sobre seu amor por nós, Sabia? Minha família está morta, Ora não tente esconder, Você faz de conta que só precisa de nós, Por nossas habilidades, Mas sabemos a verdadeira razão de nos ter trazido com você, Oxe, Então você me encanta, né? Vamos ver, Joalheiro, Eu já disse que conhecia o Shen antes dele entrar para a família? Ah, ele é um velho gentil e tolo, Que amor louco tivemos um pelo outro, Ele costumava fazer coisas surpreendentes, Se é que você me entende, Eu poderia contar histórias que fariam seu cabelo ficar em pé, Por favor, não, Essa Miriam é muito louca, Mas nós sempre fomos bem-vindos em Caldeon, Deve haver alguma coisa errada, Se eles não permitem nem que o próprio povo entre na cidade, Deve haver, Você pode ou não ver o futuro? Isso não é jeito de falar comigo? E você não precisa de visões para perceber que Belial está controlando a cidade, A questão é como, Seguidores, Aqueles que você escolheu para lutar ao seu lado, São um bando interessante, Crianças segundo meu coração, Com defeitos tão interessantes, Irina, Você é bastante animadinha para alguém que carrega um fardo tão pesado, Como a que já reparou? Ora, não finja que não reparou nos olhares dele, É melhor ele se lembrar dos votos que fez, Ou talvez não, E aquele lindo, Ah, ele me faz rir, Ele pode esquentar minha cama qualquer noite dessas, Que homem, Me lembra meu segundo marido, Rapaz, pensa na mulher fogosa, Essa aqui, hein? Essa mina aqui, Vamos ver, Interessante, As intenções de Adria, Vamos ver, Tenho um pressentimento sombrio sobre essa Adria, Ela não poupa maneiras de tentar destruir Asmodan e Belial, Ela usará a pedra negra das almas a qualquer preço, Eu também usaria, O custo pode ser alto demais, Até mesmo para você, E na última conversa nossa, A preocupação de Miriam, E tem a derrota de Belial, né? Eu me preocupo com Leia, Como ela está? Por que a preocupação? Ah, por nada, Ela só precisa de alguém para cuidar dela, E aqui a derrota de Belial, A gente não tinha visto, né? Eu sabia que você derrotaria Belial com facilidade, Eu não diria que foi fácil, Você é modesto demais, Jasmodan, Essa luta vai ser difícil, Então vamos lá, E tem mais uma conversinha aqui no finalzinho, né? Por que você andou afrontando? Afrontando a ver medos? Eu traduzi uma parte estranha do diário de Jondar, Muito antes de começar a servir Magda, Ele encontrou o que chamava de Palavras Chaves, Escondidas num tomo empoirado, Ele escreveu que ao ler essas palavras, As memórias do passado retornaram para assombrá-lo, Foi a partir daí, Que ele começou a desconfiar da ordem, Apesar de não dizer o motivo, Eu estou disposto a ler tais palavras, E arriscar a minha alma, Mas quero que você entenda uma coisa, Eu sei que posso morrer a qualquer momento, E quando eu morrer, Não quero ter nenhuma dúvida, De que sou um servo da luz, Não é pecado confrontar seus medos, Obrigado camarada, Mas por favor, Não se esqueça de sua promessa, Tá bom, Você achou mais alguma coisa aqui? O passado revelado? Hum, agora fiquei interessado, Eu estou preparado para ler as palavras chaves, Vou virar a página, Que estranho, São apenas palavras, Palavras que eu nunca vi juntas, Eu vejo tudo, Orvário numa folha, Uma cabana em chamas, A luz nos olhos de minha mãe, Faça parar, Eu, 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 Está mais devagar agora, Eu consigo, Oh, Oh não, Não, Eu era um jovem, Um soldado promissor de espéria, A ordem me recrutou, Eles mentiram para mim, Incultiram falsos pecados em mim, Por que você acha que eles fizeram isso? Eu não sei, Mas tenho certeza, De que foi por isso, Que João D'Arc, Se afastou da ordem, Ele foi tolo, Não acredito, Que o grão mestre, Soubesse, O que os inquisidores fizeram, Quando eu retornar, Com os tomos, Ele os punirá, Por seus pecados, Por favor, Eu preciso refletir sobre isso, Tá, Então, Falou, Vamos lá, Vamos seguir a nossa jornada aqui, Bom, Vamos falar aqui com o líder da caravana, Podemos partir imediatamente, Finalizamos o ato 2, Gente, Agora a gente vai para o ato 3, É isso mesmo, Ato 3, Bora, Vamos no ato 3, Rapaz, Chegamos, Aqui, Vou apertar o aim aqui, Estamos no, Ato 3, É isso? Ato 3, Ato 3, Aham, Estamos no ato 3, Vamos aqui falar com o Tirael, Olha que legal, Gelo, Rapaz, Vamos lá, As defesas do Forte não resistirão, Os soldados estão dispersos, E fogem diante das legiões de Asmodan, Que irrompem a cratera de Águia, De o Forte cair, Asmodan conquistará a pedra negra das almas, E então, Não haverá mais esperança para o muro, O Forte resistirá, Eu liderarei os defensores, Acenda as fogueiras de sinalização, Para que os soldados saibam que não fomos derrotados, A salvação chegou, Vá, Preciso de você lá embaixo, Vamos lá, Ah, tu tem, Opa, Não tem um, Deixa eu ver aqui, Tem mais uma frase aqui, Vamos lá, Uma oportunidade perdida, Há milhares de anos mortais, Em um campo de batalha distante, Eu derrubei Asmodan, E ergui minha lâmina, Para dar-lhe um golpe mortal, Você não o matou? Não, Um de meus irmãos, Águia, Gritou por socorro, E você teve que salvá-lo, Sim, E agora Asmodan, Ameaça destruir tudo aquilo que lhe é querido, Você não pode se arrepender, Por ter salvo um aliado, Hoje eu sei, Queria que meus irmãos também soubensas, Opa, Não é a maior mudança que você sentiu ao se tornar mortal, Ora, Eu sei que não é, Não foi isso que eu quis dizer, Mas é essa a diferença, Quando se é mortal, Cada momento é precioso, Tudo tem valor, É fascinante, A Pedra Negra das Almas, De Kel, Eu sabia que o solto de Kel, Era especial assim, Ele tinha uma mente afiada, Nas artes artísticas, Durante a caçada aos três, Ele era o portador das Pedras das Almas, E deve tê-las estupar, Embora seja uma aberração, A Pedra Negra, É uma prova da sua genialidade, E a pedra virtuosa, A Pedra Negra das Almas, Foi criada, Com aperfeiçoamento, As pedras originais, Elas foram feitas, Para conter um só demônio, Mas Kel, Criou uma capaz, De conter as almas, Mas a Pedra Negra, É defeituosa, E não pode conter, Tantos demônios, Por muito tempo, Precisamos prender, Asmodan nela, E despedaçá-la, Ou os males supremos, Renascerão, E conhecimento humano, De todas as coisas, Intrigantes, A respeito dos humanos, A curiosidade, Infindável deles, É a que mais me fascina, Os anjos, Acreditam que, Tudo que há para saber, Está escrito, No percamínio do destino, Por isso, Os anjos, Não são todos, Ironicamente, Minhas suspeitas, Foram confirmadas, Os anjos, Não conhecem, Tudo que há para conhecer, Ver o mundo, Por olhos brutais, Me deu muito, A diferença, Beleza, Tem uma conclusão aí, Então vamos lá, Estou meio gripado, Eita, Opa, Temos aqui um, A pedra negra das almas, Está ficando quente, Lutando contra mim, Eu ouço vozes, Vindo de dentro dela, Os demônios, Aprisionados, Querem fugir, Só você, É capaz de detê-los, Minha filha, É um fardo pesado, Mas o destino, Todo mundo, Está nas suas mãos, Caramba, Está aqui, Sim, Leia dará conta, Mas ela pagará, Um alto preço por isso, Deixa eu apertar o S, Aqui, Eu vou baixar, Só um pouquinho, O áudio, O som, Do, 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 Do ambiente, Vou pôr, 50, Para ver, Se isso vai influenciar, Na voz deles, Entendeu? Deixa eu mostrar 50, Também, Bem baixinho, Opções, Opa, Som, Volumes das vozes, 100, Aplicar, Aceitar, Vamos lá, Temos que, Opa, Temos aqui mais uma, Preocupação, Você não está bem, Leia, A pedra está agindo contra você? Está ficando difícil, Mas eu posso dar conta, Os demônios vociferam e rugem, Tentando fugir de sua prisão, A fúria deles aumenta cada vez mais, Leia é corajosa, Mas é melhor nos apressarmos, Antes que lhe faltem forças, De fato, Não se preocupe, Leia, Seremos rápidos, Eu estou vendo, Estamos demorando aqui, Mas tem mais uma conversinha aqui ainda, Asmodan, Logo, Asmodan sucumbirá, E então nós o aprisionaremos na pedra negra das armas, Minha missão está quase completa, Somente os tolos celebram a vitória antes da batalha, Belial e Asmodan governaram as vorazes legiões do inferno ardente por três séculos, A astúcia de nosso inimigo é inconcebível, Astuto ou não, Ele é um demônio, Minhas flechas o matarão, Como já mataram muitos outros, Bora, Vai para cá, Vai para cá, Aqui, Aqui, Ah, Aqui já é outra parte, Já habilitou, Ato três, Mas tem aqui, Lugares diferentes, As paredes mal se aguentam, Estamos aqui, O joalheiro, Vai fazer nesse canto aqui, O joalheiro, A morte, O norte gélido, É absurdo vir de um lugar tão quente para um lugar tão frio, Essa friagem não é nada boa para os meus velhos ossos, Eu vou aonde os demônios estão, E que barulho é esse? Parece que estamos no meio de uma batalha, Mas nós estamos em uma grande batalha, Pois é, Não parece? Memórias, Você está olhando para o nada há algum tempo, O que há? Memórias são inúteis, Não são? Você não pode comê-las ou vendê-las por comida, Fico feliz em ter começado a perdê-las, Eu só estava lembrando da época em que seguia a joia até escovos, É uma longa história, Mas resumindo, Entre monstros marinhos e flechas envenenadas, Ela escapuliu de mim de novo, Deve ter sido frustrante, Ah, Foi sim, Mas quando o teto do teatro desabou, Eu caí no colo da minha então futura sétima esposa, Ela conseguiu me consumar, Você teve sete esposas, Ah, Não, 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 Eu me casei muito mais vezes, Mas nunca me casei com mais de duas ao mesmo tempo, Afinal, Eu não sou ganancioso, Rapaz, Duas ao mesmo tempo, Eu percebi uma coisa, As vozes, Vocês ouviram as ordens do anjo? Que o nosso grito ecoe, O forte da vigília jamais cairá, Vamos lá, Vou apertar o Z aqui, Eu tenho que ficar perto do NPC, Opa, Nossa, Eu não posso ver, Eu estou pertinho daqui, Eu sou o As-Modan, O Senhor do Inferno Ardente, Tá, E eu sou o Bebizinho aqui, Uma tobezinha lá, Nossa, Eu estou mais rápido que a minha flecha, Olha lá, Vimos a fogueira de sinalização, Temos que acender o resto, Mas elas estão cercadas de demônios, Ah, Ah, Lembrei, Estou falando de Strapzinha, Agora que eu lembrei de ontem, Mas de Strapzinha, Rapaz, Pobre homem, Opa, Gobre, Gobre, Vai ficar sendo aqui, Estou dando sorte, Estes gobre aqui, Vai morrer, Se você não matar ele, Ele foge, Ele abre um portal, E cai fora, Temos aqui, Uma botinha, Martelo, Esse martelo está melhor que o seu, Sabia? 25, Esse cara recebe, Esse daqui, Ai, Perfeito, Gostou, Né? Dá para o martelo, Não dá de fazer, 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 Só reduzir o cooldown, Dessa Strapzinha aqui, Mas aí vai precisar de itens, Vamos lá, Acender fogueira, Não dá de fazer, Deixa uma parexinha aqui, Já tem um dano muito forte em área, Querem mais? É, Vai, Vem, Opa, É, Ordem de Asmodan, Lá cais, O forte da vigília está quase caído, Muitos de vocês já se deleitaram do sangue e da carne humana, Mas não deixem o banquete atrasar sua missão, Eu quero o forte e seu comandante sob meu domínio antes da próxima alvorada, O resto deste mundo cairá logo em seguida, Ainda bem, Boa aí do cabra, E aí, Boquei aqui, As Strapzinha, Para bater, Opa, Tem que ir lá pra atinar certinho ali, E tem que acelerar as fogueiras, Para descer, Vamos lá, Estamos aqui, Ainda bem que você chegou. O nosso dano maior tem na Strap, a sentinela, né? Opa, a sentinela, esse é o 1, então eu ponho a sentinela aqui, rapaz, mexo com a flechinha de elétrica, ó, saltando aqui, vambora, ó, tem outra aqui. Tem outra aqui em cima, tem que acender essas fogueiras aqui, ó, mais uma, é, ouviu bem, você viu lá, tô ajudando você, rapaz, vamo lá, se a gente pega mais um lendário, já tamo com um, ó, a calcinha pedregosa, né, de ontem, veio uma calcinha aqui, o vídeo a gente pega sua pedena, a puta não matou, deixa eu deixar pra usar isso aqui, ó, foi uma aqui, essa aqui, ó, corre, a gente pega lá pra ficar sozinha. É uma honra lutar ao seu lado. Obrigado. É, não deu sorte não, corre, caiu, o negócio vira a cabeça dele e virou tomate. Vamo lá, tem que acender mais duas. Não é... Bom, estamos indo no forte, se não for que não pode cair, senão ele tem que... E aí, ó, vamo lá, mais um aqui, vai no caminho aqui, exato. E aí, ó, a fogueira ali, ó, o povo fizer vizinha aqui... Opa, vizinha hein, aí tá, vizinha, tem um monte, tá. Nosso campeão é muito poderoso. Os malditos não tiveram chance. Você vê? Eu sou campeão. Ah, rapaz, brinca. Vamos lá, pode fazer um pogueirinho aqui. Vou ficar aqui, ó. E nada para o negócio não, viu? Que demônio profano é esse? Diabo, o que é esse negócio aqui? Olha lá. Coldor. Não aguentou não a flechinha de elétrica. Esse aí voltou para o inferno. Não, não vou fazer isso. Seu medo será seu fim. Ainda bem que você chegou. Cinema 5. Agora encontre o sargento Dalen nas muralhas. Então é você, o verme, que tem me dado tanto trabalho. Contorça-se o quanto quiser. A pedra negra das almas será minha. Ela tá aqui, ó. Rapaz, deixa eu ver, hein? Tá, vamos lá. Que diabos foi isso? Uma ilusão. Não precisa se preocupar. Nós vimos as fogueiras que você acendeu. Já não estamos sob o domínio do medo. As catapultas podem romper a formação dos exércitos de Asmodan, mas não podemos levá-las com tantos demônios em volta. Eu erguerei as catapultas e destruirei as legiões de Asmodan. Vamos lá. Achei que já tem um ponto de controle aqui. Nós podemos repelir os demônios se nos apressarmos. Calma, Silvia. Calma, gatinha. Vamos lá. Capitão. Graças aos céus você chegou. Enquanto os reforços não chegarem, estamos com só quatro homens. O problema é que o elevador emperrou. E com todo esse muco é impossível saber onde está o defeito. Que infortuno. E essa agora? O que? Mais bruto e subindo, Capitão. O que fazemos? Põe duas sentinelas. Não tem até o último suspiro, homens? Tem sentinela aqui pra não. Soldado. Se você não sabe onde enfiar a sua espada, é porque não prestou atenção. Tem sentinela ali, é. Fota. Só sentinela ali. Tomou. Fumei tudo. Fumei tudo. Vem, vai liberar pra passagem ali. Só sentinela ali. O elevador voltou a funcionar. Aguentem firme, rapazes. Os reforços estão chegando. Corre força aí chegando, ah? Piada, né? Demônios! Peguem-nos! Estou com pouco ódio. Vitória! Opa, temos aqui uma... Uma arma... Nova... Nada. Tem lixo. Vamo lá, continuar. Catapultas erguidas. Eu tenho que pegar a catapulta agora. Pra seguir. Como é que não é? Catapultas erguidas. Será que a gente tá invadindo a cidade aqui? Opa! Agudando a parte 2. Nacaios! O imbecil que matou meu irmão Delial está agora tentando ajudar os soldados cerceados. Ele trouxe uma garota com ele. Uma garota que pode ser o nosso filho. Mas eu não sou Delial. Ele era fraco e se acovardava por trás de máscaras. E é claro que as máscaras caíram. Mas nós conquistaremos a vitória... Com sangue! Ele me chamou imbecil. Rapaz, eu tô com dois gatinhos. Olha a gatinha que eu tô comigo. Olha a loirinha aqui, olha. Ai, seu gordulito. Vai se jogar aqui. Bacana desenhando a sentinela. Toma! Mais porrada. Pô, eu não tô achando a sentinela daqui. Me chamou imbecil. Mas... Rapaz... Isso é um fuso. A situação é um tapa na ponta ali ali. Aqui, uma sentinela tá ali. Uma sentinela dá pra trabalhar. Se tira uns dois que tá bom, hein? Se fosse por ali, fosse por aqui. Vamos botar mais... Mais... Mais save aqui. Não há esperança. Quanto esperança eu cheguei, ó. Olha o outro aqui. Foi você que acendeu as fogueiras, não foi? Foi. Ajude-me a libertar os recrutas para podermos erguer a catapulta. Tô. Aqui! Caramba! Aqui! Ué... Tem que fazer o que aqui? Parar com a parada? Ótimo! Vamos proteger os recrutas enquanto eles levantam a catapulta! Cadê? Tem que ir pra onde? É aqui a catapulta! Aqui, ó. Ah, tá aqui, na verdade. Vamo lá, gente. Recruta o cara do escravo lá. Bom, eu posso pôr duas sentinelas aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Não, não dá pra ver ali pra entender. Dá pra ver ali embaixo? Eu estou esperando. Deixa que dá pra ver ali, ó. Ah, dá pra ver ali, ó. Ó, ó. Ó a finalzinha. Legal, né? Tá ficando que eu vou ter spotes. Ó ela vindo ali, ó. Ah. Ah... Ai, filho, puxa rápido aí o negócio, bagaça. Preciso de mais tempo. Mais tempo? Ok, tudo aqui. As sentinelas aqui dão dano, hein, gente. As sentinelas aqui, olha lá. As bichinhos vindo, ó. Só tomando lapada aí, posso pôr depois mais. Level 40, acho que level 40 vai ficar mais forte isso aqui. Aí, ó. Por enquanto, vamos lá, gente. Força na vida da bigorna aí. Aí, fica forte lá. Catapulta forte. Vamos, come feijão aí. Pessoal tá lento. Vai, força. Pessoal tá... Ah, olha, eles estão escalando aqui, ó. A desgraça. Os caras escalam muito aqui, ó. Mas... Ah, os caras estão escalando o negócio. Vai e forrer aí. A catapulta está erguida. Logo, eles vão sair correndo daqui. Vamo lá. Bota mais rumo desse aqui ainda. Vou usar aqui nosso tiro. Podemos secar aqui, ó. Opa, se tem gelo. Uma batalha excitante. É, é excitante pra ti, né, loirinha. O que temos aqui? Eu tenho uma bombeira pra tirar? Não, eu tenho um capuz novo. A presença dos demônios está mais forte. Consigo vê-los por toda parte. E estão furiosos. Tá percebendo, né? Tão matando um monte aqui esse villain. Lutem com todas as suas forças. Que louca, a puta ali já tá um... Tem mais uma aqui, ó. Bora. Aí, capitão, chegamos aí. Nossos batedores disseram que mais demônios cargueiros chegarão a qualquer momento. Isso. Temos que proteger os soldados. Quanto menos homens perdermos, mais rápido ergueremos a plataforma. Beleza, estão aqui, ó. Tem outro soldado. Esse soldado seu tá magrinho, hein? Rapaz, deixa eu ver quantos soldados aqui. Olha. Rapaz, esses soldados estão passando fome. Esse aqui... O irmão gêmeo. Vem, ó. São trigêmeos eles são. É... Ainda não. Olha os bichos. Não há ódio o suficiente. Parece uma cobra, né? Você viu ali? Vou mostrar esse cara. Vem aí, ó. Ela gosta dos bichos, você viu? Não tem nem que precisar morrer aqui, né? Ai, gente. Tem uns mais rápido, isso é muito lento. Esse trigêmeo aqui, ó. Aí, ó. Bom, deixa eu ter mais um ali. Também. Pauzinho, irmão, sempre abrir. Não posso fazer isso. É, tá que o nosso último tá aqui, ó. Cheguei, Capitão. E aí? Mas você está sozinho aqui em cima? Claro que estou sozinho. Todo mundo fez o favor de morrer, mas macacos me mordam se eu deixar o meu posto. Faça alguma coisa de útil e vá girar a manivela. Olha. Alguma coisa de útil. Meu. O outro me foi de inútil com o próximo modan. E esse me foi... Ah, vou te falar. Vamos lá. Vamos usar aqui lá, vai. Estou esperando. Boa posição. Aqui é o... Catapulta, eu não sou forte o bastante para erguê-la. Estou fazendo aqui o... Será que você poderia pedir para meu amigo ali dar uma mãozinha? Você até reclama. Está matando bicho, está socando aqui o negócio... Ai, eu perdi seu pouco sentido a ele morrer. Isso não seria sábio. Pronto, vai nessa aí. Já foi, filho. Tá me puxando. Pronto. Eu prometi ao Capitão Riley que ficaria mais calmo. Por favor, não fale com ele que eu gritei um pouquinho com você. Tá, eu vou te jogar no meio do mato, Sally. Não, é isso. Volte a fortaleza. Vigília. Tem que parar por aqui. Vou ter que voltar por lá, mas... Vamos voltar à fortaleza. Vamos lá. Bom, erguemos as catapultas. E vamos ver o que tem pra fazer, né? Tem que dar umas caras. Enquanto você brincava com suas medíocres catapultas, meus demônios invadiram as profundezas de seu forte. Quando eles tiverem recuperado a pedra negra das almas, seu mundo inteiro irá queimar. Rapaz... O cara é meio bravo, hein? Os demônios de Asmodan abriram brechas na nossa muralha e agora invadem os porões. Se a brecha não for fechada, o forte será tomado. Eu me assegurarei de que seja fechada. Beleza. A emoção da batalha. Ah, mais uma vez, sinto a emoção da batalha. Já faz muito tempo desde que ergui minha lâmina contra as forças do inferno ardente. Eu me lembro de incontáveis batalhas no coração do pandemônio, quando meus companheiros e eu arriscávamos a vida para rechaçar as bestas do inferno. Um esforço nobre. Sim, foi sim. Nós batalhamos no conflito eterno desde que a luz tocou a face da criação. Mas agora, pela primeira vez, parece que o conflito está perto de terminar. E o chamou o comando de Tirael? Você é um grande guerreiro. É fácil quando se serve um grande comandante. Faço o melhor que posso. Acho que nem mesmo o Impérius conseguiria defender o forte com a mesma determinação que esses soldados. O mundo deve muito a eles. Quem é o Impérius? Impérius é o arcanjo da bravura. É ele quem comanda as legiões do paraíso celestial. O atalho dos portões diamantinos. Os demônios já chegaram perto de vencer o conflito eterno? Nós achamos que estava tudo perdido na quinta batalha dos portões diamantinos. Os males supremos e suas legiões atacaram os portões do paraíso. Mas Izual, um dos meus tenentes mais valorosos, os rechaçou. Mas ainda assim teríamos perdido se os lords demônios não tivessem começado a lutar entre si. Eles tinham tanta confiança na vitória que começaram a disputar os espólios de uma batalha que nem tinham vencido ainda. Eu tremo só de pensar no que os lords demoníacos podem conseguir se pararem de trair uns aos outros. Essa é a natureza derrotista do mal. Bom, vamos portar aqui Éder que... O forte da vigília. Dos desertos escaldantes para o norte congelado. Você não facilita a nossa vida, facilita? Não sou eu. São os senhores do inferno. Tenho que segui-los. Pelo menos tem bastante trabalho por aqui. Os homens estão lutando com espadas cegas e armaduras amassadas. É bom ajudar. Bom, vamos aproveitar aqui e vamos upar a Mirian, né? Porque ela tá... Os demônios estão no forte. Estão vindo das profundezas. Mas já! Deixaram nem eu fazer ela com a Mirian. Rapaz, vamos lá. Eu vou upar a Mirian primeiro, gente. Porque aí tem esse bovinho aqui, ó. Tá vendo? E vamos upar. Melhorar aqui o barraco dela, né? 5 mil. Mais um. 10 mil. Mais outro. Vamos lá. Pobre, mas faz o que? Cadê? A Mirian gostou, né? Se o barraco for novo, ó. Ó. Ficou mais luxento. Defender... Defender o forte. Esses soldados mal parecem ter idade suficiente para sair de perto da mãe. Eles não estão preparados para o mal que busca consumir este forte. Todos podem se tornar guerreiros ferozes quando correm risco de vida. Você é o único guerreiro feroz que estou vendo por aqui. Eu não posso defender o forte inteiro sozinho. Ah, eu não tenho tanta certeza. Minhas visões estão repletas de demônios morrendo violentamente nas suas mãos. Tem bastante sangue, digamos assim. Um demônio nojento. Existe um demônio gordo. Gordo? Nojento e babão no seu futuro. Mas sempre sobra tempo para romance. Você realmente deveria arrumar alguém. Quem se aproxima de mim corre perigo. É inútil procurar alguém e você sabe disso. Acredite. Você vai gostar de ter um amor esperando em casa quando terminar de salvar o mundo. Tá que tá, né? E a escuridão viu. Vejo uma escuridão viu nos cercar. As forças do inferno logo subjulgarão Leia. Os demônios escapam da pedra e atacam Leia? Não. Você ajuda Leia a conter a energia da pedra. Mas ela paga um preço alto demais. E aí, será? Será? Bom, deixa eu destruir esses itens aqui. E vamos lá destruir isso aqui tudo. E guardar essas... Ó, vou guardar no baú. Eu nem tô olhando direito os itens. Porque tá no modo história até que fácil. Opa, temos aqui já mais... Tá vendo? Eu vou deixar aqui, ó. Pra gente ter uma sequência das gemas, tá vendo? Até é bom depois com mais tempo a gente brincar um pouquinho. De conversar com o choalheiro. Meio que ainda pode mudar as armas. Mudar os... As gemas. Deixa eu pegar os dois aqui. Encontre a profundeza do forte 2. Opa, temos aqui uma livrinha. Muitos séculos atrás, o rei Korsiq construiu o porte da Vigília para enjaular a ameaça bárbara no norte. Após anos de insucessos militares, o rei frustrado liderou um grande exército. Partindo da fortaleza para conquistar os bárbaros de uma vez por todas, nenhum soldado voltou. Vocês não sobreviverão! É, é só jogar aqui, ó. Opa, mais um livrinho aqui. Eu tive a sorte de aprender muito sobre a complicada história dos bárbaros. Ainda assim, a origem desses imensos e poderosos guerreiros é turva. Na melhor das hipóteses, rezam as lendas que eles são filhos de Mul Kathos, um ancião que incorporava os ideais de força, bravura e coragem dos bárbaros. Mul Kathos. Isso foi só um gostinho. Gato. Legal, né? Tem muita coisa aqui que eu tô... Espera aí. Vamos lá, nem ele desceu de... Um lado. O bestinho doido é muito bom, meu. Ele tá... O jogo é bem alto. Vixe, morreu aqui. De pontinho. Vamos achar a outra parte desse pra cá. Isso aqui é extenso, viu? Porão, né? Vocês não sobreviverão! Eu lembro que eu tinha vários mouses, porque isso aqui destrói o mouse, né? Você vai clicar aqui, apertando o botão, eu vou segurar, né? Mas... Opa, opa! Ah, jogar aqui o... Ah, esse aqui, olha esse aqui, olha esse aqui, coitado, quer ver. No level 40, a gente vai ter uma coisa aqui, quer ver, eu vou apertar aqui pra vocês verem. É, aqui, olha. Aqui. Ó, no level... Ah, tem a flecha elemental, mudou já? Ah, não, aqui é chacrã, não quero não. Não quero chacrã. Ah, o disparo também eu vou manter aqui. Aumenta o dano de certas lá. Não, não quero. Eu quero cunhabilitar esse aqui, quer ver? Como vai você? Estou bem, por quê? Ah, é que você está no silêncio. Ah, e como vai você? Está perigoso aqui, bebida, porque os bichos aqui vão matar nós. Os filhos de Bul-Kathos se assentaram nas Estépens do Norte, uma área conhecida hoje como Terras do Pavor. A cultura deles era primariamente nômade, apesar de terem alguns poucos assentamentos fixos como Secheron e Harrogar. Um grupo de velhos e honoráveis guerreiros conhecidos como Conselho dos Anciãos governavam o povo. A gente tem que achar o lado, o dois, né? Mas a gente vai... Pô, eu vou fazer esse tiro aqui, ó. As trevas nos aguardam. Ele... Dá em área, né? Isso é excelente. Preciso de mais ódio para fazer isso. O que aqui? Ah, é o irmão. O Ferreiro Molda. Que bom que você veio. Nossos homens estão lutando com lâminas presas aos cabos com barbantes. Eles vão precisar de armas melhores para vencer. Proteja-me enquanto eu trabalho na forja. Beleza. Bom, né? É um evento durante o... O meu treinamento valeu a pena. Deixa eu ver se com mais cinco eu posso usar a outra... Outra... Vai lá. Pai, aqui é um lugar de lava, né? Meio quente aqui, deve ser. Um, dois e pronto. Você salvou muitas vidas hoje. Obrigado. De nada. Será que alguém deu um elogio, né? Porque me chamou de culpa. Já veio alguma coisa aqui. Ah... Deixa eu aproveitar aqui, ó. E vou... Ressar meus itens. Não tem como destruir. O que você tem aqui? Interessante. Ah... Nada assim, né? Ah, mas já tem aqui. Então, obrigado. Só salvei você, mas... Eu não tenho nada que eu preciso. Tem pra andar pra cá. Deixa eu ir pra esse lado aqui, ó. Ah, eu achei, ó. Vamos para o segundo piso. Vou aproveitar pra passar aqui. Tem um guarda-morto e... Dois. Os demônios são traiçoeiros. Eles não vão parar por nada até tomarem esta fortaleza. E o resto do mundo... Não, não vou fazer isso. Os bárbaros sempre protegeram suas terras setentrionais dos invasores. Eles acreditavam que era seu dever sagrado proteger o Monte Área e a Pedra do Mundo de Forasteiros. Infelizmente, a grande habilidade em batalha e tenacidade desse povo foram mal interpretadas pelos soldados de Esferia, que os consideraram sanguinários e territorialistas. Tem uns bichinhos, gente, aqui. Eles são kamikazos. Eles explosam. Eu não posso fazer isso. A gente chamava eles de Luizinho, que tinha um amigo nosso. Eu quero chamar Luizinho do Eitor. Um poderoso inimigo tombou. Não, não, não. Eu vou criar o melhor. Por isso eu vou passar o mouse. Vamos lá, Sibila. A gente tem que achar o quê? Encontre as profundezas. Vamos lá. Ok, bom pra farmar, hein, porque... Bicho. Tem que jogar na cabeça. Um grande desafio... Não. Não vou fazer isso. Tem dano, gente. A gente colocou o quê? A gente colocou uma pedinha vermelha aqui para auxiliar na nossa experiência do seu Team Vader. Ainda não. Olha a minha calça aqui, ó, Pedena. Sinta a minha ira. A minha calça Pedena aqui, olha lá. Tá vendo? Com os inimigos próximos. E... É a calça Pedena. Deixa ele tomar banho, né, então. Pedinha aqui, ele explode, ó. Aqui ó, você põe ele explode. Isso não seria sal. Isso foi só um gostinho. Vocês não sobreviverão! Estou com pouco ódio. Isso aqui é? Tem um inimigo aqui, hein? Não posso fazer isso. Não há ódio o suficiente. Agora aqui, não sei se eu vou dar a volta. Opa, isso é interessante. Já ajuda na nossa... Nosso XP-86. Isso não seria sábio. Pô, se subir até o 40 hoje vai ser bom, hein? Porque aí você usa a calça. Aí estamos. Você chegou tarde demais. Meu servo já penetrou suas defesas e a fome dele não tem limites. Ele devorará o seu cadáver e dos seus amigos. Rapaz, tenebroso. Vamos ver quem é esse gordinho aí que você está falando aí. Vamos lá. É isso aí. Não, não vou fazer isso. Aqui nos cantinhos tem uns livrinhos. Percebível. O Brasil já sabia, né? Mas tudo bem. Sempre procura passar o mouse assim, gente. Que tem uma coisinha que você vê. Esse tiro aqui é muito legal pra dizer. Vou fazer pra cá. Não posso fazer isso. Opa, gelo. Pula. Fora. Já já vou ter que voltar. Uh. Olha como aumentou do nosso dano. 28%. Ó. A gente vai de 1402 pra... 1700. Aí sim, hein? É, rapaz. Isso aí vai valer a pena já. Aí já é outra conversa. Lembrando, quando você usa um aumento de dano, troca magia baseada em seu dano, tá? Tanto a sua arma também. Vixe, não é pra cá não, hein? Não é pra cá não. Não é pra cá não. É se ele voltar... Ah! Não é pro outro lado. Vamos ver se a gente pode continuar nesse cantinho aqui, ó. Deixa eu aproveitar e voltar lá. Eu vou voltar para a cidade. Olha, tô com 9000 aqui, ó. Vou voltar aqui e destruir esses itens. Opa, peguei... Pera aí. Tô com um arco melhor? Sério? Pera aí. Eu peguei outro arco melhor? Rapaz. Eu peguei outro arco... Eu peguei um outro arco melhor que o outro em sequência. Tá excelente. Vamos lá. Aí. Hedrick. Vamos virar tudo top. Pronto. Por que eu tô fazendo isso, gente? Pra poder ter assim, ó. Tá vendo? Peças reutilizáveis. Explore arcano. Cristal. Tá vendo? Já tenho duas a uma esquecida. Mais pra frente a gente explica como fazer esses itens aqui, tá? Mas aí já não é em modo história. Isso já é no modo... De aventura. Mas a gente vai fazer sequência depois, viu? Já estamos aqui no ato 3. Rapaz. Tá indo bem rápido. Ato 3. Pra cá? Não é pra cá não. Quer ver? É pra cá mesmo. Eu vou conhecer o gordinho. Gordinho. Comilão. Vocês não sobreviverão. O sangue dos inocentes emenda nosso caminho. O demônio. Ele está aqui. Eu sei. Já fiz isso várias vezes. Vamos lá. Trancou. GON. GON. Olha lá. Coitado desse GON. 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 Tinha um dedo de dar um lendário pra gente, né? Nem um lendáriozinho. Vamos ter alguma historinha do GON aqui. Tem um livrinho. Tinha um livrinho na historinha dele. Tinha um livrinho na historinha dele. Não tinha? Aqui ó. Aqui ó. Os prisioneiros humanos estão em pânico? Devem ter se dado conta de que a carne fresca só chega depois que um deles é levado embora gritando. Assim não vai dar. Mate os que se recusarem a comer e sirva a carne deles aos amigos famintos. Quando eles estiverem saciados, eu começarei o meu banquete. É, gordinho. Você morreu. Não tem jeito não. O nosso gordinho morreu. Bom, forte e a fortaleza. Vamos lá. Posso vir por aqui também? Eu aproveito que já... Aqui ó. Posso vir aqui ó. E voltar na fortaleza. Vamos lá. Então aqui ó. Olha o que a gente já fez ó. A gente já foi do lado do 1, do lado do 2. Né? Depois vamos ter que vir pra cá ó. Beleza? Vamos lá na fortaleza. Vitória! Vitória vazia. Por uma ferramenta inútil. Você só atrasou o inevitável. Suas muralhas não ficaram mais fortes. E nosso ataque continua incessante. A pedra será minha. Eu tô forte, Gun. Vem não. Tô forte. Vamos ver se tem alguns itens. Opa, o anelzinho melhor. É, esse anel... Deixa eu ver se... O meu anel tem destreza, vitalidade e chance de ser crítico. Esse aqui reduz a recarga. Hum... Sabe que interessante? Vai reduzir isso aqui ó. A recarga da minha sentinela. Agora qual que eu trocaria? Esse aqui tá complicado. Esse aqui eu não vou mexer. Hum... Olha esse anel aqui ó. Olha o azul lá. Secundário. 23% de experiência. Tá vendo? Me dá mais experiência até o nível 2. Então eu vou usar o Sinete de Leoric ainda. O anel, entendeu? Isso aqui me dá dano experiência. Aumenta a minha experiência aqui também, tá? Esse aqui me dá destreza. Mas esse aqui tá melhor ó. Tá? Porque além de aumentar meu dano, vai reduzir a recarga da minha habilidade. Deixa eu ver se eu deixo o concurso pra você ó. Vou botar pra você aqui, Sibila ó. Bota só um elmo. Pra ti. O cinto aqui. Esse cinto aqui ó. Ó, como eu melhoro pra ela ali ó. Posso usar ele em cima também ó. Mais dano, mais distência? Toma. Você é Sibila? Usarei isto. Gostou né Sibila? Eu tenho que achar um foco de Sibila aqui. Mas quem faz é o nosso... Deixa eu aproveitar que tá aqui ó. Deixa eu aumentar mais um level aqui a nossa... Miriam. Miriam, eu consigo aumentar seu level aqui? Miriam. 10 mil. Bora. É level 5. Deixa eu deixar no 10 tá gente. Todos, tanto ela quanto o joalheiro. E vocês vão perceber porque depois no futuro. Eu queria comprar um elmo pra Sibila. Tá até um gatinho né. Deixa eu ver se tem um elmo. Olha. Consusta mil. Olha aí ó. Olha que interessante. Deixa eu parar aqui ó. Pra conseguir um novo elmo. Eu preciso do que? Olha lá. Doze peças reutilizáveis. Doze por cano. E oito que está ovelado. Por isso que eu estou pegando os itens aqui gente. Estão vendo? Que eu estou destruindo. É... É... Reforjando. Em vez de eu estar criando por gold. Tá vendo? Vou criar um elmo aqui. Não vou usar. Mas tá aqui ó. Bonitinho ó. Até melhor que o meu tá. Tá. Mas eu vou deixar com a Sibila. Não é Sibila. Você tá bonitinha aí. Deixa você toda amarelinha. E posso fazer uma abraçadeira. Vamos lá. Já estamos aqui né. Não custa mil. Não custa nada. Deixar ela linda. Vamos deixar uma abraçadeira aqui ó. A gente pode construir aqui. Botas. Abraçadeiras. Tá vendo? Calças. Tá vendo? Cintos. Quanto mais level você deixar. Melhores itens você vai poder fazer. Por isso que eu estou fazendo isso aqui tá. Posso fazer uma relíquia também pra ela? Deixa eu ver se eu posso fazer uma relíquia pra ela. Vigarista. Ó aqui. Posso fazer isso aqui ó. Isso aqui ó. Vou construir isso aqui pra ela. Tá vendo? Foco da Sibila. E posso também fazer aqui uma abraçadeira. Calças. Braçadeiras. Vamos lá. Vamos ver lá. Por isso eu prefiro pegar os itens aqui e construir. Vamos lá. A Sibila. Você vai ficar linda agora ali ó. Vou deixar pra você isso aqui. Que é muito útil pra você. Sim. Ó. Amizade colorida. Ganhei. É similinha. É sério. Assim. Pra todo mundo ver. Amizade colorida. Hum. Gostou hein. Bom. Depois dessa amizade colorida né gente. Vamos encerrar o vídeo por aqui por hoje. Só guardar esses aqui ó. Tá. E com isso a gente finalizou. Começamos o ato 3 né. E matamos o 1. E vamos ver se amanhã a gente consegue. Matar o. Tá. Com isso a gente vai continuar aí. Amanhã. Nossa. Saga pelo. Diablo 3. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Deixa o like. Tchau. Deixa o like. Tchau. Até amanhã. Todo dia. 10 da noite. Tem um vídeo do Diablo. Tchau.